Música Música É sexta-feira, é bebedeira, a nossa maneira É sexta-feira, tem muita passada, a nossa maneira É sexta-feira, é bebedeira, a nossa maneira É sexta-feira, tem muita passada, a nossa maneira Música Sexta-feira, última edição da semana Como é que estamos lá em casa? Música 14 horas, pontualmente Tudo passa aqui, Rádio Girasol É o programa da eleição Neste preciso momento, para quem está do outro lado a nos acompanhar Aqui, na posição 20 da Zap 54 TV Cabo 508 da DSTV Nós estamos também no portal de notícias, giranoticias.com Pode nos ver no Facebook, no LinkedIn Pode ler-nos também no portal de notícias Estamos no YouTube Portanto, não esqueça de dar um salto às nossas redes sociais Rede de Girasolangala Em todas as plataformas digitais E claro, não esqueça de dar um pulo às minhas redes sociais também Não é? Arroba LumaTamba3 no TikTok LumaTamba, apresentador no Facebook E no Insta LumaTamba Sexta-feira, última edição da semana Com a energia revigorada Para que nós possamos então encontrar Outros conteúdos e trazê-los Na próxima semana E assim partilharmos e cada dia que passa Solidificarmos esta nossa amizade Chamo todo mundo que nós já estamos no ar Espero que esteja tudo bem do outro lado Mas antes, hoje Já agradecer por tudo Pelo bem, pelo mal Por tudo que aconteceu consigo Não se preocupe Bora fazer o suspiro da gratidão Ao meu sinal Um, dois, três e Vamos lá recarregar as baterias Obrigada vida Obrigada Deus por mais uma oportunidade Agora sim estamos em condições de continuar E saber quem, como, porquê caiu na rede Assuntos que marcam o dia Muito bem Sara, Sara, Sarita Está tudo tranquilo Eu estou bem, AlumaTamba Sexta-feira sim É terminar em grande com um ar de Eu vi-te a fazer assim um suspiro A Cláudia também fez O Jai, o Nelson Todo mundo fez o João Mas o teu Perdão O teu suspiro sai assim Como quem diz Ah, até quem fiz Se vou sexta-feira Se nós tivéssemos que dar um nome Não, daqui a pouco Continue do outro lado Eu quero mesmo saber Se a Sara está bem Graças a Deus Melhor ainda estando aqui, não é? Exatamente Olha, ontem eu pensei que estarias aqui Mas depois Não, eu ouvi que estará ali Eu só entendi no final A história que era bem mais interessante E isso diz muito sobre quem tu és, Sara Sobre o que que fazes Qual é o teu comprometimento Quando tu Olha, a minha cota tem uma frase que diz Que nós temos que às vezes nos anular Para que o outro possa acender a sua luz E assim dar continuidade Uma frase mais ou menos Isso eu vou ler aqui na íntegra depois Mas isso diz muito sobre O que nós devemos fazer aos outros E sermos exemplos E lâmpadas Muito feliz com esse gesto teu Muito feliz mesmo Ai, Luma Tamba Deixa-me assim arrepiada Não, mas muito feliz mesmo Porque as pessoas que estão lá em casa Podem não perceber Mas quando uma pessoa se anula Para que a luz do outro se acenda Diz muito mais sobre que tipo de luz ela tem Do que concretamente do outro lado E isso é uma virtude E é uma daquelas coisas Que nós devemos sim partilhar Mostrar ao mundo Que existem pessoas que realmente gostam Doam-se ao próximo E a colega aqui Sara Doarce Para que o seu colega Ebo Nunes brilhasse ontem Como tem brilhado sempre Mas ontem de uma forma muito especial E nós recebemos feedbacks muito interessantes Sobre motivações Hoje mesmo Eu estive na Casa dos Frescos E a Maura Sim, uma senhora que lá atendeu Dizia Olha, por causa do programa Ontem eu terminei o ensino médio E vocês deram-me motivação Para que eu pudesse continuar Vou ver aí qual é o curso Que eu vou fazer E vou dar continuidade Mas não é só pelo Ebo Porque teve uma Sara Que disse Não, Ebo A escala está assim E tu vais lá Enquanto eu fico deste lado Estás a perceber? Então é tudo Uma questão de Empatia E amor ao próximo Vai Parabéns Luma Obrigada Existem mais pessoas como tu Deixa-me assim sem jeito Ai, a Sara que nunca fica sem jeito Mesmo, deixou Para que dificultar a vida do outro? É verdade Para que? É verdade Não, nós estamos neste mundo de passagem Se podemos enaltecer E levar as pessoas Por que não fazer? E pior ainda Nós estamos numa sociedade Em que as pessoas parecem que Não parecem Ultimamente as pessoas Estão mais focadas nelas E raramente chegam a pensar no próximo Eu quando me apercebi que A Luma Tamba ontem Teve aí a cerimónia E o Ebo também Eu disse Ebo, não Vá lá Tu mereces Tu precisas Tanto que o Ebo Quando falou comigo Ele ficou assim Sara, sério Eu disse sim Porque vá lá Vai ficar bonito E desta forma Vocês também Estariam a incentivar As outras pessoas Que concluíram o ensino médio E agora estão com aquela Com aquela preguiçazinha De dar sequência aos estudos Entrar para uma universidade Ou aqueles que começaram E não conseguiram concluir Então vocês Neste preciso momento Serão a luz destas pessoas A dizer que é possível sim Enquanto jovens Apesar do que tem estado A dizer relativamente Aos jovens Que os jovens Estão mais inclinados Em coisas fúteis E aqui vem Luma Tamba E Nunes Ebo Para mostrar E representar bem A camada jovem Que sim Que sim Que também tem bons jovens Que estão a estudar E que estão aí A fazer o barco andar Que é o nosso país Exatamente E como ontem eu falei É o Ebo Está a fofocar Logosta Está a estudar Está a estudar Exatamente A Universidade Alcançar os objetivos Tudo passa aqui O Felipe Festejar e dizer Estão latinados Estão com algum problema Em relacionamento Apresentadora Produção Como é que é? Não, mas Porque nós temos que falar Sempre Das relações interpessoais Em todos os campos Hoje em dia É impossível Sara Nós ficarmos sem falar Das relações Senão não estaríamos aqui A conversar E o que mais E então vamos falar Sobre o segredo De um relacionamento Duradouro Segundo o Anselmo Ralf Sim Anselmo Ralf Este ícone Da música angolana Ele que é casado Há mais de 16 anos Anselmo Ralf Revelou aos microfones Do Platina Line Qual é o segredo Então para este relacionamento Porque sabemos todos Que o relacionamento De Anselmo Ralf E Madelice Cordeiro Com quem tem 3 filhos É um relacionamento Que leva assim Os internautas A falarem muito Nós nunca vimos Uma notícia Sequer Onde Anselmo Ralf Saiu uma notícia A dizer que Anselmo Ralf Ou traiu Ou se parou Nunca ouvimos nada disso Então A nossa curiosidade E acredito que A curiosidade De muita gente também Que acompanha Anselmo Ralf Anselmo disse Que o segredo Do seu relacionamento Consiste em Oração E jejum É Anselmo Ralf Que sempre mostrou Que Segredo É Jejum e oração É a base Do relacionamento De Anselmo Ralf E Madelice Cordeiro E Madelice Cordeiro Ai Será que este Este segredo Tem sido pouco usado Para a maior parte Dos casais Principalmente Aqueles Que estão na mídia Frequentemente Sara Ai Luma Tamba Eu não sei Nos últimos tempos São muitos os relacionamentos Que começam E terminam De forma Rápida Mas é aquele ditado Tudo que rápido vem Rápido vai Eu não sei Se realmente E tem-se a ser Realmente Amor Que tem estado A existir Nos relacionamentos Que a cada dia Que passa Hoje a pessoa acordou O fulano e a fulana Estão em um relacionamento Casaram-se No dia a seguir Já desvincularam Os laços Matrimoniais De acordo A tudo isso Que nós temos estado A ver Na nossa sociedade Eu vou atrever-me Em dizer Que talvez Seja sim Este motivo Que tem estado A fazer com que Muitos relacionamentos Cheguem ao fim Um dos Ou o principal Sim Sim Mas também Tem o fator traição Dos relacionamentos Que nós temos estado A constatar Que tem estado A culminar É por conta De traição Mas também Eu não sei Se está a trair Está a joar Ou está a orar Não sei Eu não sei Mas este é o segredo De Anselmo Ralf E ele Em todas as entrevistas Que nós já tivemos Com o músico Ele sempre mostrou Ser um homem Da palavra Um homem que conhece Realmente Os ensinamentos De Deus Então isso não é Uma novidade Para nós Porém Esta informação Pode vir também A alertar Aquelas pessoas Pessoas que estão Ou tencionam Entrar em um relacionamento Conhecer a Deus Mas luma também É o seguinte Quando nós temos Deus Quando Deus É o centro Da nossa vida Eu acho que nós Conseguimos caminhar Firmemente Para aquelas pessoas Que acreditam em Deus Eu acredito que Quando se tem Deus Como a base De tudo Porque existem pessoas Que só recorrem Ou só recordam Que existe Um ser superior Quando estão Na esquina da morte Ou com um grave Problema qualquer E ao contrário Seria melhor Exatamente Olha aí Falando em relacionamento Mais uma vez Nós daqui a pouco Vamos falar com o doutor Se acha que também Daqui a pouco Vai juntar-se a nós E vamos falar sobre Quando é que o casal Pôde realmente Morar junto Tem alguma opinião Em relação a isso Vai a nossa Rede social Principalmente o facebook Curta e comenta Deixe a sua opinião Que durante o programa Nós também vamos aqui Partilhar E trazer-te mais próximo Atrás dessa Atelinha mágica Não é? Onde estiver No hospital Na escola Na formação No trabalho Está num tempinho De descanso Tem em casa Está de folga Venha fazer parte Do programa Tudo passa aqui Que nós teremos Muito prazer Em saber Qual é a opinião Que tem em relação A esse tema Existe um tempo determinado Não Qual é a opinião Que tem Enquanto isso Nós vamos dar segmento A outros assuntos Que caiu na rede Desta vez O que que caiu na rede Ou seja Quem caiu na rede Canguimbo Ananás Caiu bem ou caiu mal? Não caiu bem Muito, muito, muito bem Que bom Em alusão ao 31 de julho Dia da mulher africana Canguimbo Ananás Aproveitou os microfones Do Platina Line Para realçar O verdadeiro significado Da mulher africana Segundo a escritora angolana Ser mulher africana Ser mulher africana Não consiste Ou não se prende Somente Em usar Trajes Africanos Em usar Turbantes Em usar Carapinha dura São as tranças Uma sociedade Isto sim É ser uma mulher africana Para Canguimbo Ananás Uma mulher africana É aquela mulher Que tem princípios É aquela mulher Que sabe se posicionar Diante das dificuldades E dos problemas Que tem estado a acontecer Na nossa sociedade Canguimbo Ananás Também chamou Atenção A nós Camada Jovem Incentivou-nos A aconselha-nos A procurarmos Conhecer A pesquisar A história A história daquelas mulheres Que tenham os seus nomes Bem patentes Naquilo que é o desenvolvimento De Angola Imagina os comentários Sim E claro É como tudo Teve bons comentários E é como tudo Luma Tamba Existem aquelas pessoas Que estão mesmo Só aí na internet Enfim Mas prontos Este é um outro assunto Mas quanto a Canguimbo Ananás Ela vem chamar a atenção A nós Enquanto jovens A sabermos Nos posicionar Diante das dificuldades E das felicidades Que nós temos estado A enfrentar Na vida E procurar Realmente saber Quem foi Zingambande Quem foi Procurar sobre as mulheres Que têm o seu nome Bem marcado Naquilo que é A história Do nosso país Então para a Canguimbo Ananás É isso Luma Tamba Caiu bem Caiu muitíssimo bem Porquê? Porque Eu não sei Eu Estive a conversar Recentemente Com alguém É que E era um homem A falar A dizer que Nos últimos tempos É que fica muito difícil As mulheres Têm estado a perder A feminilidade A feminilidade As mulheres Têm estado a perder Mas porquê? Porque uma mulher Que está a falar consigo Está a usar termos Como We Way E para aquela pessoa Que dizia isso É absurdo Porque segundo ele Mulher deve ter Delicadeza A mulher deve saber falar E eu muito sinceramente Também fico um tanto Quanto indignada Com algumas mulheres Que realmente Ficam a usar Estes termos Que é para poderem Se comunicar Quer com as amigas Ou com outros rapazes We É como E tem tantos outros termos Que eu desconheço Porém Mas tens estado A ouvir A acompanhar Então Gangui Maranás Vem reforçar Chamar a atenção A sociedade Mulher tem que ser delicada Tem que ter delicadeza Na forma de falar Na forma de se posicionar E levantar também Outras mulheres Muito bem dito E nós temos também Um homem hoje Aqui Que caiu na rede Afirmando que As mães Ou os pais continuam A empacotar Os filhos E não deixá-los voar E serem quem eles são Segundo o Tigre Chieta Segundo o Tigre Chieta Os pais Têm estado a pecar Quanto a deixarem Os filhos voarem Ou seja Não têm estado A deixar os filhos A escolherem As profissões Que eles Queiram Exercer Num futuro breve Por quê? Porque existem pais Segundo o Tigre Chieta Os pais Têm estado A empacotar Os sonhos Dos filhos Ou seja Aquilo que ele não Conseguiu realizar Na vida dele Enquanto o pai Ele sente A necessidade De dizer Olha Você quando crescer Ou até mesmo Na universidade Te vais fazer este curso Na universidade E por vezes O filho nem quer E nem sequer Tem vocação para tal Nem sequer Sente-se pressionado A fazer o que o pai Ou a mãe Queira Exatamente E penso que isso Reflete-se também Como é que é Existem pessoas Que não têm Empatia Não têm amor A medicina Mas por conta do pai Ou por conta da mãe Ele foi obrigado A estudar medicina E quando chega nos hospitais Nas clínicas O que é que faz? Maltrata as pessoas Então é fruto disso Os pais A tentarem realizar Os seus sonhos Aquilo que eles não conseguiram Realizar anteriormente A obrigarem os filhos Eu tenho uma situação Assim bem próxima Conheço alguém Que os pais Incentivaram a pessoa A estudar farmácia E a pessoa nunca teve Vocação para tal Nunca teve vocação para tal Mas E foi-lhe dito assim Em casa Olha Se não estudares farmácia Eu não vou pagar A sua universidade E a pessoa queria Certamente continuar Com os estudos E teve que Submeter-se A tal coisa Porém Depois essa pessoa Teve mesmo que dizer Não, não é bem isso Que eu quero E hoje tem estado A trabalhar em uma Determinada área Que os pais aplaudem muito E hoje já nem conseguem Falar sobre o que Estudaram anteriormente Então Tigre Chieta Vem chamar a atenção É de bom grado E os pais devem Parar com isso É procurar saber O que é Qual é a habilidade Em que área O seu filho Tem mais habilidade Ou o que é que ele demonstra Porque os brasileiros São muito disso Eles começam a estudar Já a criança Quando vai crescer Vão acompanhar Não, esse tem inclinação Para o futebol Então questiona O que é que tu queres fazer E ele vai dizer E o pai somente Vai investir Vai trabalhar Vá aqui em Angola No nosso contexto Meu Deus Porque Sara Uma coisa é o filho Querer seguir Um sonho Uma determinada Formação E dizer assim Como meu pai Sempre quis ser isso E eu já gosto Já tenho esta inclinação Vou poder fazer Vou poder dar seguimento E outra coisa São os pais Obrigarem Os filhos a seguir Em um determinado caminho Sem vontade Infelizmente Infelizmente Tem muitos casos desses Infelizmente Então uma chamada de atenção Nota 10 Sim, sim, sim Exatamente E agora também temos Uma nota Que não é tanto positiva O desabafo Podemos assim considerar Um desabafo Sim, sim, sim Que diz Que existe muito preconceito À volta da sua carreira Mas que é um preço Que a fama Faz-lhe pagar Mas não deixa de De sentir a dor Né? Destes preconceitos Sim, sim, sim Sim, Alu disse tudo Ajaomar Elvain O CEO da AjaModel AjaModel, sim Em entrevista Ao nosso portal Ele abordou Relativamente Ao preconceito Em volta A sua profissão Porque nos últimos tempos Temos estado a ver O nome de Ajaomar Envolvido em muitas polêmicas E algumas polêmicas Que em nada Agregam para a sociedade Quer também para a mesma pessoa A Ajaomar Ajaomar disse que Isto dói Porém é o preço Da fama O preço muito alto Muito, muito, muito alto A fama tem dessas E já aqui falamos A fama por vezes Faz com que Tenhas que perder A sua dignidade Tenhas que desfazer Dos seus princípios E a ele Doe mais Porque segundo ele As figuras públicas Tem família A família Acompanha o processo Por vezes pode até não ser Ele ou a figura pública A ler os comentários Mas ele tem irmãos Tem primos Tem tio Tem pais E os pais vão lá Estão aí a ler os comentários E existem comentários Que é mesmo De partir o coração Que por vezes faz com que Tenhas que recuar Por isso é que Temos até um músico Que está a voltar até agora Porque após ser bombardeado Com muitas críticas Nas redes sociais Ele Resguardou-se Tem estado a conseguir Aparecer Agora já E tanto que A polêmica Que fez com que Ele se afastasse Mas não vou dizer muito Então É só isso Exatamente Muito bem dito Olá Sara Fica conosco por favor Sim Lu E nós vamos para um curto intervalo Quando voltarmos Nós vamos ter mais novidades Ainda para lhe contar Mas também vamos ter conversa Sexta-feira É sempre bom associar A música A um bom diálogo E pode deixar mensagens Olá O Pedro Quiuto Já está aqui a comentar Olha o casal Pode morar junto Quando ambos Se sentirem preparados Não adianta viver juntos Quando não há organização Mas não vou ler mais Os outros comentários Porque é para daqui a pouco O Dr. Sasha já cá está E nós vamos conversar Sobre isso Sobre relacionamentos Sobre muito mais Fico do outro lado E volto você também connosco E aviso todo mundo Que hoje o programa Tudo Passa Aqui Está assim Top, top Vamos ao intervalo E volto connosco Daqui a pouco Quem te mandou Usar esse perfume Quem te mandou Fazer isso comigo Ai, quem mandou Usar este perfume Esta fragrância Que consegue ultrapassar Esta tela mágica Para que é o perfume Da sua presença Lá em casa Desta aurora Desta energia tão contagiante Que frequentemente É dedicada também a nós Por isso Esta equipa Que trabalha apenas Com a doze Deus e Tempo Está comprometida Todos os dias aqui A levar o melhor Para si Lá em casa Um beijo grande E obrigada Pelo carinho de sempre Voltamos para a segunda parte E nesta segunda parte Nós vamos falar sobre o que? Existe um tempo determinado Para as pessoas morarem juntos? Para os casais morarem juntos? Não? Se sim ou não Diga porquê Nos nossos comentários No Facebook Que eu daqui a pouco vou ler E já está aqui O Dr. Sacha E vai trazer mais conteúdo Vai agregar ainda mais E congregar a família Que está sentada Esta hora no outro lado E é por vocês Mas antes Vamos para a música Aquecer o corpo Colocar oxigênio no cérebro Para nós podermos Continuar com o programa E assim Você também poder participar Depois nós já voltamos O Dr. Sacha 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 Não falha. Não falha. Mas está tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Está tudo tranquilo? Sim, sim. Aí o outro a perder o fôlego. Fala mais um pouco, fala mais um pouco. É muito toque. O Kuduro tem 10, 2, 3, 4 toques. Não é fácil. Não é fácil, realmente. E então esta sexta-feira? Eu filme aqui dentro, todo frio, todo suave. Todo fresquinho. Exatamente, está tudo fresquinho. Mas como é que nós estamos em termos de projetos, música nova, essa junção? Ainda têm trabalhos, né? Graças a Deus estamos bem e saudáveis. Ok. A evolução de dois grupos que na qual fazem muito pela nossa cultura nacional. Pink e Peluca. Antes da dançarina, agora como cantores. E estamos aqui. O outro vai dar mais detalhes sobre o projeto. Uma evolução de bailarinos a cantores. Exatamente. Posso responder? Não, pode falar. Essa evolução já é antiga. Exato, já é antiga. Só que agora tivemos a ideia de nos unirmos, né? Os dois grupos, Pink e Peluca. A ideia foi minha. E graças a Deus estamos a ter bom feedback, bom resultado. Muito bem. E daqui para frente, tem projetos novos em carteira? Ideias de projetos, temos muitos, mas estamos a dar prioridade nessa música. Ok. Vamos ver até onde vai chegar o Tula. Quem está lá em casa e não entende o título da música, o que significa? Tula, tudo é tudo de bom. 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 Como é que é o toque mesmo? É assim. Entra na rodida. Ok. Então é o Tula. Sim, senhora. É fácil. Todo o Tula do Tula da Fol., Se você westernentre ou se você está morrendo em casa. E nesse tempo, o treino deve detectar deve ser matéria. Para você fazer a base licence, o treino deve ter que viver então, o treino deve estar brandonense no treino na frente da Club, desde a época. Chegando a grandes villages de casais, até o outro ac Perú. o casal. Defendo o casal e como eles se a relação está saudável só eles é que podem definir. Ok, na vossa opinião não existe um tempo determinado? Não, não existe. Basta estar apaixonado é só ir viver. Não precisa casar. Basta estar apaixonado não, né? Claramente, se tiver uma relação saudável, claramente que se não tiver motivos para terminar a relação, eles podem seguir. Podem viver juntos? Normalmente. Ok, então nós também vamos saber agora com os nossos convidados, nem a Sarah que já está conosco, caiu na rede e empurramos ela para outra rede, agora quando o Sasha, não sei se ela já está, vamos saber daqui a pouco. Então, muito obrigada, daqui a pouco estamos juntos. Enquanto isso, lá em casa, continue ligado ao canal Vindasab 54TVCabo, 508 da DSTV. Nós também estamos no portal de notícias, giranoticias.com no Facebook, no Insta. Não esqueça de dar um salto às minhas redes sociais arroba LumaTampa3, TikTok Facebook LumaTampa, apresentadora e LumaTampa no Insta. E nós vamos agora à nossa conversa, mas eu gostaria de saber se, lá em casa, existe um tempo determinado para as pessoas viverem juntas, os casais principalmente. Se, não, por quê? Coloque nas nossas redes sociais e nós vamos dar continuidade aqui ao programa. Um beijo grande, continue ligado. Doutor Sasha, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada. Seja bem-vindo ao programa, tudo passa aqui, até que, enfim... Essa sexta-feira, está tudo tranquilo. Não, gostei. Já entrou naquela música do Henrique, uma música com um clima tão erótico e facilita assim, muitas coisas, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada, doutor Sasha. É só na tela, né? Então, está aqui a ver ao vivo. Ah, mas... Não é, mas, Yuya, é tudo original. Obrigada. Doutor Sasha, nós, no início do programa, nós fizemos sempre o suspiro da gratidão, uma forma de nós podermos agradecer a Deus e a vida por tudo que acontece conosco. Pode fazer aqui conosco e repetir que é para quem está lá em casa e só agora ligou-se a nós, sentir a energia contra a gente e também ter o espírito de gratidão porque nós temos que agradecer mais a vida e reclamar menos para que Deus continue a nos abençoar e a vida a trazer à volta, sim, as coisas boas, porque diz-se que o universo nos transmite aquilo que nós transmitimos para ele. Sara, que já estava aqui suspirou... Podemos repetir esse gesto? É assim, um, dois, três, vamos lá. Suspiro da gratidão. Obrigada a Deus, obrigada a vida. Como é que se sentiu, doutor Sasha? Sempre bom, não é? A vida depende do sopro. Do sopro da vida. Depende do grande arquiteto do universo, que é o próprio Deus. Exatamente. Nada nesse mundo nos pertence, tudo pertence a ele. Somos apenas máquina, ele é o condutor. Exatamente. E hoje temos um tema muito importante, pode não parecer. Como é que as pessoas, os casais podem viver juntos? Existe um tempo determinado para as pessoas, para os casais irem viver juntos? Existe um protocolo? Existe uma regra? As pessoas ficam apaixonadas? Estão sedentas de viverem juntos e vão embora? Ou existe uma outra regra, doutor Sasha? Mais uma vez agradeço o convite. Teve a Giração. É a primeira vez, não é? Acho que não vai ser a primeira ou a última. Não, é a primeira de várias. Já que me convenceu aquela música, vou continuar. Falando sobre os relacionamentos humanos, o tempo de convivência, quando é que os casais devem viver juntos, vamos à busca de antropologia social. A própria antropologia, que é a essência, que estuda hábitos e costumes, cultura, religião, etc. Sim. Mas temos também, do outro lado, aquilo que é chamado de contrato social. Aí, eu falo um pouco do filósofo francês, de bronze, sueco, mas que morreu na França, que é Jean-Jacques Rousseau. De uma forma, o contrato social é a filosofia na qual, como é que devemos conviver na sociedade, as partes positivas, as partes negativas, etc. Então, se eu voltar na antropologia, vou ver as culturas, a cultura bante, quando é que o casal pode viver juntos? E temos a cultura moderna, que exige as leis, respeita as leis, 18 anos, já é adulto, nos Estados Unidos, quase 17 anos e tal. Isso depende. Então, uma questão subjetiva, que torna-se subjetiva, quando dois seres humanos vivem, através do primeiro acto, que é amor, se entender e ter um projeto. Qual é o projeto? Se voltarmos na cultura bante, antigamente, os casamentos, a convivência era decidida, decidida pelos pais e tal. Basta ter a primeira menstruação na senhora, 13, 14, 15 anos, tinha que viver com o homem, para dar continuidade na produção humana. Quer dizer, aumentar a demografia. Isso é do tempo remoto. Ao longo dos tempos modernos que estamos a viver hoje em dia, sim. Temos que ter primeiro, além do amor, de se amar, descobrir-se, honestidade, e ter um projeto. Mas sabendo que há uma diferença entre os seres humanos. Nós, seres humanos, temos mil proporções, ou mil comportamentos. Quer dizer, aqui temos 13 mil comportamentos. Cada um, quando falamos de biopsicologia, temos mil comportamentos. Cada um vai manifestando, construindo o espaço, tempo e pessoa. A sensibilidade. Como é que eu me sinto? Qual é a afinidade? Isso é a palavra certa. Afinidade. Como é que eu me sinto contigo? Como é que eu não me sinto? Quais são os hábitos e costumes? O que é que você me apresenta como um projeto? Embora que a nossa sociedade hoje tornou-se de uma forma efêmera, efêmera, para gostei, um bom beijo, um bom perfume, um projeto material, e tal, o que é que eu vou me sentir segura e vou me engajar no relacionamento. O doutor Sacha falou sobre um aspecto importante, a afinidade. Sara, é o que falta na maior parte dos casais que decidem viver juntos sem respeitar o tempo? A afinidade é o que tem estado a faltar. Sim, será? Não, deixa-me cá ver. Não existe um tempo para que os casais possam viver juntos, certo? Ou seja, quando é que os casais podem realmente viver juntos? Existe um tempo determinado pelas experiências? O doutor aqui disse por conta da afinidade? Sim, não, diz que a falta da afinidade, por exemplo, entre os casais faz com que essas barreiras também sejam ultrapassadas de uma forma sem respeitar aquilo que era a cultura, ou é a cultura banto, as relações do passado, e hoje em dia, já com o modernismo, a falta desta afinidade faz com que muitos casais também decidam não, vamos viver juntos por causa disso, não é só pegar e viver, segundo o doutor Sacha, tem que respeitar a cultura, a idade e outros pormenores. E eu perguntava, será que a falta da afinidade e a projeção dos casais faz com que sejam precoces em viverem juntos? Sim. Aqui o doutor disse e disse muito bem, existe cultura, o que há que o nosso, nós somos africanos, pese embora nos últimos tempos o que tem estado a acontecer, nós temos bebido de culturas ocidentes, nós, atualmente, para que uma jovem fosse viver com um homem, precisava passar pela aprovação dos pais, precisava passar pela aprovação dos pais, precisava passar por determinados momentos que a nossa cultura diz que nós devemos passar. E tanto é que para que uma jovem anteriormente, apesar da pouca idade que tenho, eu sei. E daqui a pouco também... E daqui a pouco também a senhora vai ver junto, não é? Não, nem pensar. Brincadeira. Sim, mas está falando de um assunto muito importante. Sim, nós precisaríamos ter a benção dos pais. E quem não assim procedesse era, de alguma forma, os pais viravam as costas. Porquê? Porque este filho ou esta filha é desobediente e não quer seguir aquilo que são os padrões culturais da nossa família. É o que acontecia anteriormente. Porém, por conta do que nós temos estado a beber de outros países, hoje, até o pai pode até dizer não, minha filha, precisa fazer os deveres. A jovem, por vezes, diz, não, eu estou apaixonada e aquilo que o doutor também frisou, ele tem casa, tem carro, os bens materiais nos últimos tempos é que tem estado a fazer com que nós deixemos dos nossos princípios. A jovem vai ver, não, ele tem casa, tem carro, tem um bom trabalho, ah, eu vou, não precisa fazer a apresentação, não precisa fazer absolutamente nada. E umas até ainda batem no peito, o meu pai não quer, a minha mãe não quer, mas eu quero, é a minha vida, são as minhas regras. e é o que tem estado a acontecer, nós, e eu vou voltar a frisar em algo que nós já falamos aqui no Matamba, nós temos estado a perder, ou seja, a nossa sociedade está em um nível de decadência cultural. será que o fato de presentemente, não estarmos a assistir, Sara e doutor Sasha, a assistir aqui jovens e adolescentes a assumirem relacionamentos, a morarem juntos, sem aprovação da família, sem o cumprimento das questões culturais, tem influenciado para esta decadência moral e cultural que a Sara referiu agora? Sim, o que eu digo? No dente do mais velho, ou na boca do mais velho, pode ter um dente podre, mas nunca sai palavra podre. E aqui, nós jovens, pronto, estou também dentro. Sim, a idade é uma questão de números, mas a questão espiritual. Nós jovens, estamos a deixar o que é nosso, porque antigamente fazia-se o inquérito, antigamente, quando você apresentava um namorado ou namorada, você perguntava de que família? Não é uma questão de discriminação, mas é uma questão de saber qual é a cultura, qual é a raiz dessa família, a própria essência, se posso dizer assim. a través dessa essência, vão saber dos mais velhos, família, X, Y, se comportam bem, tratam bem a mulher, etc. E na nossa cultura, antigamente, também tinha iniciação, no relacionamento, por exemplo, na parte norte, Mayombe, Mbote e Cabinda, tinha Chicumbi, Casa da Stinta, onde se preparava jovens, iniciação, educação, como cuidar do homem, como devem respeitar-se e tal, só que hoje em dia, infelizmente, em que ambiente nos cruzamos? Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na baticoteca, etc. Sem saber, depois, aquela hipocrisia de apresentar-se bonito, santo, no momento da corrupção emocional erótica, porque temos um projeto, você quer sair com essa jovem, ou você quer dormir com esse homem, eu vou me apresentar tudo bonito, tudo assim, a capa, publicidade enganosa, e quando começa a viver, já era. Ninguém esteve lá para dizer, epa, estou a notar esse comportamento do teu marido, ou do teu futuro marido, estou a notar esse comportamento da tua futura esposa, essa visão holística são as mais velhas que podem ter, por causa da experiência da vida. E acontece o quê? No momento do namoro, o homem que faz um budget, disse que é para gastar 500 dólares, ou 500 mil kwanza, quero isso, dou, não sei o que dou, eu também vou pegar a roupa da minha vizinha, vou comprar comida do restaurante, apresentar na mesa para mostrar que eu sei cozinhar. Mas durante o Covid, descobriu-se muita coisa, e houve muita separação. Índice de casamentos, de forças mais altos, está aí que estamos a viver. Saímos hoje, vamos ver aqui o nosso primeiro de maio, as fotos e tal, mas quando conviver? Não vão conseguir, embora que o tempo de namoro demora dois anos de paixão, quando você consegue ultrapassar os dois anos, que são 24 meses, aí tu pode falar de amor, aqui já posso viver. Eu não escondo nada, se você em casa come com as mãos, mostra aí que tu não come assim com as mãos. Eu ando descalço, anda descalço, não precisa demonstrar aquilo que não é. Isso é a consequência de não ouvir o mais velho. Se haver afinidade, afinidade é aquela coisa muito íntima, dizer que eu sinto isso, estou com uma sensação de dizer assim, a matamba, sim senhor, eu não tenho esse comportamento. Não, a matamba, senta os seus casados, o que você gosta e o que você não gosta? Ninguém consegue dizer. E Sara, tem outro pormenor. Olha, daqui a pouco, um momento, daqui a pouco vamos ao encontro de Natalício Gaspar, que está do outro lado, vamos também fazer aqui uma enquete e saber das pessoas que estão com ele, o que acham do tema. Mas Sara, tem um pormenor, hoje em dia as pessoas dizem, o tempo de namoro, o tempo de relacionamento, não diz muito sobre a questão da durabilidade. Se eu gostei, estamos há dois meses e fomos viver juntos e hoje estamos há 30 anos. muita gente tem esses exemplos para poder não cumprir a cultura, a tradição e depois temos assistido a essas situações. É para falar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou ao encontro do Natalício Gaspar. Natalício Gaspar, boa tarde. Então, o casal, tem que levar quanto tempo para morar junto? Boa tarde, Luma Tamba, boa tarde aos nossos telespectadores e aos nossos convidados em estúdio. Estou nas ruas de Luanda, o clima está aqui frio e também acredito que o clima é em estúdio pela presença do doutor se acha tão clima erótico, não é? Estou aqui para conversar com dois jovens para ouvir também as opiniões. Quando é que o casal pode morar junto? É o tema, é a pergunta que não se quer calar. Por favor, Edvânio, vou aqui conversar com Edvânio, está agora em direto para o programa, tudo passa aqui. A pergunta é, quando é que o casal pode morar junto? Olha, é uma questão relativa, também a nível, a ponto de vista cultural, normalmente, vai depender da cultura. Lá, para a cultura europeia, quando os dois decidam que vão morar junto, eles vão morar juntos. Mas para aqui, para a nossa realidade, que é África e Angola, duas pessoas moram juntos, falo mais na questão tradicional, quando já houve acertos a nível dos dois, em primeira instância, e depois levam aquilo para a instância familiar. Depois vamos encontrar o alambamento, vamos encontrar o casamento. No ponto de vista tradicional, essas duas pessoas estão habilitadas a morar juntos. Mas, na outra hora, agora já estamos também bem globalizados, a nível da globalização, as pessoas moram juntos quando acham que estão em condições de morar juntos. Então, nesse exato momento, a nível global, as pessoas vão morar juntos quando elas se sentirem confortáveis, tomarem a decisão, duas pessoas adultas, digo eu, em sua consciência, vão decidir unir-se e depois, aí, possam morar juntos. Formar um casal, uma família, podem até não ter o casamento ou alambamento, mas passam a morar juntos. É uma realidade do nosso país que temos muita gente a viver maritalmente sem pedir o alambamento ou casamento e moram juntos e são, muitas delas são famílias felizes. Devânio, muito obrigado pela sua opinião. Ótima sexta-feira. Muito obrigado, um abraço aí a Lu e a toda a equipa da TV Giração. Muito obrigado. Lu, nós vamos continuar aqui, temos mais um entrevistado. Chega-se aqui, por favor, diga-nos o seu nome lá em casa. Viega, João Américo. Vira-se em Viegas para te verem aqui em casa. Então, Viegas, como é que vejo, portanto, os casais que moram juntos antes de cumprirem os passos que devem ser cumpridos para o alambamento, o pedido e tudo mais? Não percebi a pergunta. Como é que acha, ou melhor, quando é que acha que o casal deve morar juntos? Sim, antes mesmo da questão tradicional, simbólica, a apresentação, o pedido e a questão financeira, monetária, eu acredito que antes dos casais morarem juntos tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente, e uma das evidências que o casal está preparado psicologicamente, emocionalmente, é quando eles se sentem felizes sozinhos e vão com a ideia de fazer feliz o outro, não no sentido de estarem felizes e buscar felicidade no casamento. é necessário que as pessoas antes de morarem juntos têm que estar felizes sozinhos e vão com a ideia de fazer feliz o seu parceiro. Sabemos que morar dois tem muita dificuldade, tem muita circunstância, então você vai com a ideia de fazer feliz, mostra claramente que você está preparado psicologicamente e emocionalmente, tirando a questão financeira, a questão tradicional e a questão simbólica, que é o pedido da apresentação. Muito obrigado, votos de boa sexta-feira para si. Obrigado, igualmente, um bom trabalho para a TV Giração. Obrigado. Luma Tamba, são as duas opiniões dos nossos entrevistados, um no lado da gestão emocional e outro na questão do cumprimento dos costumes e tradições a nível dos diferentes povos e diferentes realidades. Nós vamos continuar aqui nas ruas de Luanda, temos muito mais para oferecer, daqui a pouco vamos contar mais uma novidade. Eu continuo deste lado, Luma Tamba, quando necessário, chama por mim que eu vou responder a tempo. Estamos juntos e mais daqui a pouco. Exatamente, Natalício Gaspar. Se eu precisar, é claro que eu vou chamar e se o estúdio aqui pegar fogo, eu vou chamar-te que é para ajudar a apagar aqui o fogo. Enquanto isso, temos também os internautas que estão ligados a nós a partir de várias partes de Luanda, na verdade, e de Angola, como o caso da Glória Domingas que nos fala a partir da Willa Lubango. Um beijo no coração. Continua ligada ao programa Tudo Passa Aqui. E temos algumas opiniões. O Beloi, perturbador da Naval, ele diz que sobre o tema de hoje, um casal deve viver junto quando os dois estão bem financeiramente e psicologicamente. Já o Pedro Chioto diz que o casal para morar juntos, ambos devem estar preparados porque de nada adianta viverem juntos se não estiverem organizados. Eu acho que essa organização ele fala em todos os aspectos. A Érica diz que está ligada ao programa, está a acompanhar. A Loidiane parabeniza mais uma vez. A Luzinha está linda, obrigada. E continuação do bom programa. Mivild está ligada ao programa, continuem. Horácio Faria também a partir da Willa. A Willa hoje está em peso aqui. Um beijo grande aí ao coração na Willa Lubango. o Steiberg diz que está ligado também a partir da Willa ao programa. Continue a mandar mensagens e nós vamos estar aqui. E as vossas opiniões são importantes. Então, nossos telespetadores, os nossos internautas estão aqui a dizer que não existe de facto um tempo determinado desde que os dois estejam bem financeiramente, Sara, estejam bem psicologicamente, eles podem morar juntos. Mas existem aquelas situações que o doutor estava a referir aqui no off, de que engravida só vou assumir a criança. Eu namorei e fui viver com o homem e a mulher dois meses depois de nos relacionarmos. Cinco anos depois casamos e estamos há 20, 30 anos. É que tem servido de exemplo para que outras pessoas sigam e acabam se frustrando quando vão viver juntos. O que faz a sociedade da beleza do arco-rige é só a cor. Só para dizer o quê? A sociedade é uma diversidade. Cada caso é um caso. Há quem pode ter a sorte logo do princípio, se entenderam, se encaixaram e vivem até hoje. Amor à primeira vista aconteceu. Mas aqui tem outro fenômeno que aqui abordaste muito bem. Numa curiosidade erótica, que posso dizer, no sexo casual, ou se calhar arrebentou a camisinha, ou aconteceu algo, não controlou bem o período, ficou glávido. Há outras famílias, por uma questão de honra, obrigam a fazer os deveres. Outro não estava satisfeito, mas, imperativamente, vai vivendo. Mas não vai se comportar bem, porque não se sentiu bem com a pessoa. Foi uma curtição. A curtição veio à gravidez e tal, o quê? Como diz um primo aí, engravidou uma senhora, foi dizendo, motilho, só foi uma vez, motilho respondeu, precisava de um baldo para a gravidez. Então, obrigam as pessoas a viver. Eles não tiveram tempo, não tiveram tempo de convivência. O pior é que vão te obrigar a casar, vão te obrigar a fazer os deveres sem teu consentimento. Não sei como é que a lei define isso, mas tornou-se uma cultura nossa agora. Você é engravidado, tem que casar, tem que não sei como é, independentemente das famílias. Nos apoiam, nos dão conselho, nos preparam. Então, o que vai acontecer? Vou começar a te mostrar os meus comportamentos. Aí é, queres viver comigo? Vamos viver. Nos sustenta, nos dá atenção, sai, vem sempre bêbado, faz com que apareça com outras senhoras e tal, criação, para criar seus conflitos e vai na violência. Depois, outro fator que aqui as pessoas vão dizer que vão se chamar a atenção. O estado psicológico de convivência, quando se cacham bem, conseguem tudo. Porque eu acredito que os relacionamentos humanos e entre casar, além de ser físico, são emocionais e são também espirituais, porque é uma pirâmide. Aqui, na base, é aqueles comportamentos, de ter projetos e tal, apoio material. Mas, se um casal tiver um objetivo, mesmo, de trabalhar junto à base da transparência, de ter, Roger, de ter honestidade intelectual e espiritual, vão conseguir os bens materiais. Quando és elevado espiritualmente no teu relacionamento, consegues tudo o que é o bem material. Não quer dizer que só tem que ter dinheiro. há quem começar do zero. Eu tenho muitos pacientes assim, nem sequer, desculpa a Sara. Sim, sim, doutor. Desculpa, monopulizar a palavra. Não, mas a Sara ficou com uma pergunta muito, muito importante, mas pode terminar o raciocínio, doutor Sácha? Começaram do zero a vender carvão frente ao quintal, a vender biscoitos e tal, essa cena toda, foram crescendo. hoje um casal empresário. Isso não é sucesso. É sucesso, mas são casos ímpares, não é isso, Sara? Mas todo mundo podia fazer isso. Não é só dizer que não, porque a Sara tem bom rosto, tem bom bolso, eu vou lá na Sara. Tu não sabes como é que a Sara consegue viver? A Sara precisa de alguém para vir aumentar. Porque viver junto é um contrato. O que você traz, o que eu trago, vamos juntar isso e vamos avançar. É verdade, doutor. O doutor frisou aqui um ponto muito importante. Engravidou, vai viver junto. O casal não tinha nenhuma intenção, foi só algo do momento. Aconteceu e a família obriga estes jovens a irem morar juntos. Posterior, o jovem, como não queria, começa a mostrar os seus podes. E isso acaba por ser não só um problema do casal, mas um problema social. Por que é que torna-se em um problema social? Porque o número de menores que ficam nas ruas a pedir esmola vai crescer, o nível de alfabetização, teremos crianças iletradas e é o que tem estado a se refletir na nossa sociedade. Você se vai entrevistar um menor de seis anos que escolheu morar na rua, ele vai dizer porque se calhar a minha madrasta não permite com que eu faça isso. A minha mãe e o meu pai em casa estão o tempo todo a brigar por isso e por aquilo. então este momento viver neste ambiente não me faz bem por isso é que eu apesar da pouca idade que tenho escolhi viver nas ruas apesar das ruas ter os seus sabores mas aqui eu me sinto confortável. Então o problema que anteriormente era somente do casal acaba por ser um problema social. Por isso é que o Inac tem estado a receber inúmeras denúncias de maltratos a crianças. Muito bem. Olha, aqui tem uma internauta Joana Comboio ela diz por favor Lu pergunta ao doutor e o caso de certos casais que mesmo cumprindo com a cultura africana mas nem com isso vivem juntos durante muito tempo será falta de amor doutor Sacha segundo a Joana? Eu lhe falei só para responder acho que casaram no momento de paixão estou apaixonada mas que só desano. Mas ela aqui se refere aos casais que cumpriram com todos os trâmites culturais legais e não conseguiram viver muito tempo já que o fato de não viver muito tempo indicamos às pessoas que casaram por pressão ou que foram morar juntos por pressão ela está a relacionar um caso aqui que até os dois estavam de acordo cumpriram com tudo não conseguiram viver muito tempo e ela questiona será que há falta de amor? A questão também é o amor não morre eu acredito eu que quem quem tem a fé sabe que quando tu amas tem que amar tudo lado positivo o lado negativo achaste que o amor amor morre amor morre Sara não temos aqui o sentimento o sentimento de amar mas na sua essência do amor o amor suporta muitas coisas o amor modifica as pessoas eu falei logo do princípio que temos mil tendências quando estamos a conviver juntos temos que educar o outro e sabes o que que mata isso? É o ego eu sou e não vou ser humilde e por isso que isso me demora falta de humildade mas de dia 1 de janeiro até 31 do fim do ano de dezembro tem sempre coisas positivas no casal? não só que não conseguimos respeitar os códigos quando é que o outro está cansado? quando é que o outro quer ouvir? quando é que eles impor o teu ritmo? etc. se saber essas técnicas eu digo do bambu não é? se você fecha o bambu sim sopra vai até quase cair mas a raiz está forte e que mantém a relação e mesmo essa raiz a Sara está olhando para o doutor não o amor morre assim o doutor frisou aqui se a pessoa tem que conversar tem que aconselhar porque existem aqueles relacionamentos em que eu vou frisar mas para os homens por vezes o parceiro está sempre a falhar a senhora tem sempre a paciência chama para conversar estão se calhar há 20, 30 anos nessa situação a senhora fala o senhor não quer mudar a senhora ou pede conselhos a senhora faz de tudo mas o indivíduo não quer mudar doutor a pessoa também cansa cansa não é uma questão que o amor suporta tudo o amor suporta tudo até onde der até quando a pessoa atingir o seu limite porque as pessoas cansam-se sim porque eu Sara não posso estar o tempo todo a falar a mesma coisa durante 30 anos para a mesma pessoa e a pessoa continua a fazer a coisa errada é complicado a reposidade amorosa é mútua não percebo doutor amor é recíproco se eu notar que está já Sara quando faz música está no do e está no sol não podemos cantar na mesma nota embora que mesmo o próprio do tem mim menor e tal maior etc mas é só isso que estou a dizer onde existe amor amor não é só da Sara para mim do Sasha do Sasha para Sara é ficção é isso que estamos agora e aqui a combinar Sara Sasha e este juntando depois mais uma mesma doutor mas sim o que eu digo quem a ama ama logo nota-se mas a pessoa também fica farta doutor não mas quem fica farta quer dizer da minha parte se eu me comporto mal quer dizer que eu não tenho respeito por você doutor há 30 anos a pessoa se calhar vem a reclamar assim por exemplo traição traiu a primeira vez a esposa perdoou a terceira vez a esposa perdoou terceira vez então a filha alheia não se cansa doutora por mais que a pessoa goste o amor vai vai morrendo sim olha o discurso do doutor somos bebês vou te dizer uma coisa essa é uma justificativa já 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 desculpa já deste a luz desculpa não ainda não quando eu tiver essa experiência de dar de mamar num bebê quando morde a chucha você bate mas volta a dar então o que eu digo amor transforma uma pessoa acredite-me transforma sim então quem teve o berço errado vou dizer que somos todos iguais falei dos arco-ris tirar o vermelho já não é arco-ris já não é beleza da natureza o amor transforma quem teve bom berço quem cresceu num lar onde há briga não há respeito à mulher nem vê o pai beijar a mamãe nem para lá não tem exemplo o doutor te tocou aqui em um ponto extremamente importante o amor transforma sim o amor transforma e o facto dessa pessoa recusar-se em continuar com um homem que está sempre a falhar apesar dela ter um bom coração apesar dela querer preservar a família o amor vai transformar ela não falhamos sim 9 em 4 mulheres falhamos sim é só saber que eu não falo dos sentimentos quando falo dos sentimentos humanos as diversidades dos comportamentos se você estiver assim coda de estrada sim doutor vou acelerar vou recuar porque vamos por que os casais não acelera nem recua por favor permaneça permaneça aqui nós já voltamos nós vamos a um curto intervalo com música porque tem que aquecer tem que aquecer eu acho que eu vou depois chamar o Natalício para vir apagar aqui o fogo mas vamos arrefecer assim um bocadinho com música e nós voltamos daqui a pouco para dar continuidade a este tema que está interessadíssimo e ler também os vossos comentários que eu já vi aqui que entraram muitos Agnello que está aqui também no Facebook continue do outro lado vamos à música e depois nós voltamos para dar continuidade a esta conversa que está super e se inscreva aам e aí E aí o currently e aí o Não tá aqui, tá vivendo, tá caindo, puxa Não tá aqui, tá vivendo, tá caindo, puxa Puxa nós, puxa nós, puxa Puxa nós, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Peta, manteiga, lugaia, puxa até na cintura Puxa, 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 puxa Peta, jamás fácil, puxa Peta, jamás fácil, puxa Peta, jamás fácil, puxa Tá cais lápida Aman, ján que A CIDADE NO BRASIL 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 A CONSEQUENCIA A CIDADE NO BRASIL 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 A TRAIÇÃO MESMO De um casal Nós aqui estamos a falar De traição emocional De consciência sexual É sexual mesmo Nós aqui estamos a falar Sobre um casal Que vai viver junto Doutora Está a falar da traição sexual Desculpa a cortá-lo Já que temos também O contributo De Ernesto Manuel Ele diz Do ponto de vista bíblico O casamento É quando as pessoas Se conhecem E falam propriamente Do envolvimento sexual O sexo é uma responsabilidade Por outra Quando recebemos A bênção dos pais E cumprimos Com todos os procedimentos Logo Ele está aqui A concordar Que os casais Podem viver juntos Depois de cumprirem Com tudo isso Mas a questão E ainda tem o comentário O contributo Da tia Maura Tia Maura O que é que diz Boa tarde família O tema está imperdível E o mais velho Meteu a Sara a dançar Já estou ligada A partir da barra do Kwanza Tudo passa aqui Obrigado E ela continua A acompanhar O nosso programa Mas a questão agora Que não quer calar Mesmo depois De todos os procedimentos Chegamos à conclusão Que não é o tempo São os fatores Não existe um tempo determinado Depende de cultura A cultura A geração A geração E principalmente Depende de cultura Você tem em conta Também a idade A idade Que seja a idade As pessoas Podem se relacionar Com 60 80 80 40 100 Depende de cultura Estão focando A idade de cultura E tal que existe Não quer fazer amor Porque sou com dor de cabeça Quando o próprio amor É possível É possível É possível O casal Será um problema social Até a traição É um problema social Está-se a tornar Um problema social Então O doutor disse E disse muito bem Não existe Porém É importante Respeitarmos A nossa cultura É importante Sabermos O contexto Também Em que nós estamos Quanto ao amor Amor acaba sim Porém Porque se a pessoa Já perdoou Umas tantas vezes E a pessoa Permanece com o mesmo Comportamento Vai fazer com que Essa pessoa Coloque um fim A este relacionamento Apesar de ter O amor De amar muito Esta pessoa Amor morre sim Em função Ao comportamento Da pessoa Muito bem dito E chegamos ao final Do nosso programa Obrigada Doutor Sacha Obrigada Sara Obrigada Um pouco mais vezes Exatamente Seguir as páginas Quais são as páginas Do doutor Sacha Em todas as plataformas Doutor Sacha Que seja TikTok Doutor tudo colado Sasha Amiette Doutor Sasha Amiette Estavam encontrando Uma frase Para definir Este tema de hoje Se querem ter Uma longevidade Conjugal Têm que respectar As diferenças Deixar o culto Do eu sou Que é o ego Sejam humildes Ter a capacidade De ouvir Outro fala A Outro fala B E chegam no C Junto Muito bem dito E eu vou levantar aqui Para receber Olha o juízo O Piluca De Pink 2 Aqui Vou ficar aqui no meio Deixa eu ficar aqui no meio Que estão a invadir o tema Exatamente Sim O debate Pink 2 Toque Muito bem Temos um projeto Com o rote Dos Piluca Com o Piluca Exatamente Muito bem Retificado Encoxa Aconchega Pink 2 Toques Que estão de preto Não ficam de rosa Então invadiram o nosso tema Afinal de contas Existe Vocês aqui naquela hora Não queriam falar Existe um tempo Para viver junto Amor Suporta tudo Amor verdadeiro não termina Não termina É tipo de uma mãe e um filho Termina Não termina Mas infelizmente Nós vamos terminar Amor verdadeiro não tem filho Muito bem dito Mas infelizmente Nós vamos terminar O nosso programa aqui Agradecer a todos Pela presença Já sabe que esta equipa Trabalha consigo E para si De segunda a sexta-feira Das 14h às 15h Para levar a ter si o melhor Na segunda-feira Nós temos encontro marcado aqui Posição vinda Zap 54 TV Cabo 508 a DCV E também no portal de notícias Giranoticias.com Último salto Beijo ao Braulio A Luciana Braulio Manuel E também Luciana Batista Camilo Muto E a todos que estão Na live neste momento No Facebook Já sabe que nós Trabalhamos para si Com a dose de Deus e tempo Deus porque é justo E o tempo porque é o melhor Professor Acredita em si E não negocia Sua paz de espírito Por nada Portanto Tente cuidar Da sua saúde mental E encerramos o programa Com música e dança Certo? Sim, sim Muito bem Voltem mais vezes Contatos para show Por favor Contato para show É o 932 20 19 26 932 20 19 26 Deixar o pessoal Para baixarem a música Já está disponível Todas as plataformas digitais Muito bem E qual é a música que vão cantar agora? Jajão Jajão Então não é um jajão Eu vou me embora mesmo Até segunda-feira Um beijo grande E aí Para a música E aí Tá a correr, le agarra, extensão, le agarra. Tá a correr, le agarra, e eu tomei mão, tomei mão, tomei mão. Os amarrão apita de ramo, extensão, le agarra. Tá a correr, le agarra, extensão, le agarra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.